Fala galera do canal Gabriel Galo, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com a minha rotina de um cadeirante Eu brinco, eu jogo o videogame, eu faço tudo que as crianças normal fazem E hoje eu vou mostrar o que eu faço, tá? Já deixa o like, se inscreve no canal, eu acabei de acordar por isso que eu tô com essa voz assim E falou! Bom gente, agora eu tô indo lá pra minha sala pra eu tomar meu café E depois a gente vai jogar, eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Chegamos aqui Nossa, que dia bonito Meu café já tá pronto Olha aí E eu vou gravar eu comendo pra vocês Primeiro meu caldinho E agora, bom Bom gente, já tomei meu café Agora eu vou jogar Playstation com meu pai Olha aqui Ele tá lá E o Playstation E eu tô com minha água do lado Porque como eu tenho mielo meningoceli Eu preciso beber muita água pro meu funcionário Olha aqui Vou beber minha água geladinha Gente, se hidratem Água é muito importante Nossa, eu amo água E agora vamos jogar, tá? Falou! Vai pegar quantinho Ah, não sei Vai pegar qual? Eu acho que Paris não errou Vai pegar Paris? Isso Não sei se eu pego Mas vem na terra Acho que vou pegar o Libertura Libertura Pode ser Pode ser Clássico, hein Quero ver se você vai aguentar, hein Tá louco 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 Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Lembra de colocar aqui em esquina Deixa eu te dar aí Vem lá Vamos Arábia Não cabeceou como queria Mandou em cima do goleiro Falou Filipe Chagou Ele não fez o contato que gostaria com a bola E ficou fácil pro goleirão Perderam a posse de bola Gool 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 É gool É gool Hoje tem gool De carne Meu pai Bom, gente Agora é hora do almoço E eu vou ajudar o meu pai a fazer a comida A comida de hoje é o que, pai? Vamos fazer um ovinho Uma batatinha Salada Batatinha frita E a gente faz um bife também Vamos ver aqui O que tem que fazer Então vamos começar Primeiro Colocar a batatinha Gente, vocês não estão vendo Mas eu estou falando de verdade É toda batata? Agora já foi Como é que é? Então Estamos fazendo a comida Olha aqui A batatinha E agora vamos fazer a segunda parte da comida Bebe Coloca aqui Fazer o que? Roda Para esse lado Isso, tá bom Aí, ó Eu estou fazendo a comida com meu pai E quando estiver pronta Eu mostro para vocês E tchau Galera Agora a gente vai fazer Ovo A especialidade do meu pai E agora ele vai falar O que eu tenho que entregar para ele Fazer esse ovo delicioso Que é a especialidade dele E é muito gostoso Se você quiser O número dele é Não vou falar Pega aí para mim, filha Manteiga Manteiga Então Colher Colher Olha ele lá Não está filmando ele Agora está Agora está Tá com fome, filha? Muita? Muita Vamos resolver essa situação agora Tchuriri 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 Eu vou pedir o requeijão Daqui a pouco Você me passa, tá? Tá bom Por enquanto Mil inscritos O presente de vocês Que eu quero que vocês me dão É mil inscritos de aniversário Eu vou ficar muito feliz E galera A terceira parte da nossa rotina é estudar Eu estou aqui estudando com meu pai É um monte de coisa legal E olha aqui Eu estou estudando aqui E tem uma doença que eu não vou falar o nome Porque o YouTube não deixa Que impede da gente ir para a escola Vocês sabem, não sabem? E quais são as atividades que nós já fizemos hoje, filha? Um monte de atividades Eu sou um garoto muito estudioso E meu pai me ajuda Português É, português, mas o que? Matemática, ciência Geografia História História Artes Artes E educação física E educação física Tá onde? Qual plataforma? E no Google Sala de Aula O meu, seu, nosso Google Propaganda E nós vamos fazer o devezinho agora E tchau Já fiz as minhas coisas Eu já fiz os meus deveiros Que vocês viram E agora eu vou brincar com meus amigos Eu não vou mostrar o rosto deles Não vou falar o nome deles Não vou mostrar a brincadeira Porque o YouTube não deixa eles deletarem o vídeo Da outra vez, né, filha? Apresentando seus amigos, né? É E agora estamos indo lá brincar Da outra vez, né? Da outra vez, não sei porquê, né? Que eles deletaram o vídeo dos seus amigos É, a gente não sabe o motivo É bem triste O vídeo tava cheio de visualização Verdade Estamos indo, galera Vai demorar um pouco Mas acompanhem a gente Talvez não tenha Fala que você não Fala que você vai desligar Que você não vai mostrar a brincadeira Gente, eu vou desligar Gente, eu vou aqui Brincar com meus amigos Eu não vou mostrar Porque já tá explicado o motivo Que eu falei lá no começo E... Tchau! Então, gente Agora eu já terminei de jantar Uma comida extremamente boa Que a minha tia Flávia fez E agora Depois eu vou pegar no sono Para dar aquela mimida E aqui Você que assistiu o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por você Ter assistido o vídeo até aqui Falou E até o próximo vídeo Tchau!